Olá, hoje vamos começar a nossa série de vídeos sobre eletrônica digital com conceitos de eletrônica analógica e o assunto de hoje será a porta lógica NENDI. Notem que aqui nós temos a tabela verdade da nossa porta lógica NENDI e quando nós realizamos o teste no componente eletrônico no formato de eletrônica digital, ele se comporta exatamente o esperado nas especificações da tabela verdade. Notem que a porta lógica NENDI consiste na porta lógica NENDI com a sua saída negada e é exatamente isso que está acontecendo no nosso circuito analógico equivalente. Nós temos o nosso estágio de entrada que consiste na lógica NENDI e na saída que consiste no nosso circuito de push-pull e entre esses dois estágios nós temos então o nosso circuito inversor que pode ser considerado uma porta lógica NOTH conforme nós já vimos aqui a porta lógica NOTH feita com transistores. E se nós realizarmos o teste das entradas, notem que a saída se comporta conforme as especificações da tabela verdade. Agora então vamos realizar o teste desse circuito na bancada e não esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o joinha. O nosso Deep Suite 2 e 3 está chaveando as entradas A e B que são representadas pelos LEDs amarelo e azul e a nossa saída C está representada pelo LED vermelho. Notem que a saída C possui nível lógico high nas situações em que A e B não são ao mesmo tempo 1. Agora, quando as entradas A e B forem ambas nível lógico 1 a saída C é 0. Música